E é só pra vocês verem, se essa turma aí tava trabalhando na lavoura, provavelmente de milho ou então cana, mas olha aí o que que eles encontrou Filhotinha de onça brava já, desde pequeno Bota a mãozinha na boca dela ali, esse tamanhinho valente Sensacional hein, a coisa mais maravilhosa do menino, é a nossa pintada Bastião que fica aí de a pé aí, Bastião, você toma cuidado não Então esse pessoal tava trabalhando aí provavelmente na lavoura de milho né, na colhita de milho E acontece muito desses animais saírem nesses largos que já tá colhido Porque ali geralmente perto ao redor tem mata onde fica esses animais né E provavelmente a mãe tava andando ali com esse filhote E aí viu o barulho né, do pessoal, correu e o filhote não dá conta de correr acompanhando a mãe assim tão rapidamente Acabou ficando pra trás E aí esse vídeo tá repercutindo novamente, é um vídeo mais antigo né Não muito antigo, mas não é de agora esse vídeo E o pessoal falando pra ligar pro Ibama, pras instituições que cuidam desses animais Que falar que pra vocês não é o correto, o correto mesmo é deixar o animal no mesmo lugar que foi encontrado Porque certamente a mãe tá ali do lado só olhando, observando pra poder buscar o filhote Ela nunca abandona o filhote, principalmente a onça-pintada É um animal completo, que fala pra vocês o animal mais inteligente da fauna silvestre é a onça-pintada E aí E aí